A gente falou tanto de histórias de desamor contra a criança, agora a gente vai falar de uma história de amor por uma criança, um exemplo de dedicação e desesperação. De coxim vem essa história de uma mãe que trava uma verdadeira batalha para conseguir pagar o tratamento que pode fazer o filhinho dela voltar a andar. O Matheus tem 9 anos de idade e perdeu os movimentos das pernas durante o tratamento contra um câncer. A doença foi vencida, graças a Deus. Só agora ele quer mais, quer voltar a caminhar. Um sonho que os médicos atestam é possível de ser realizado. A timidez e a inocência de uma criança de 11 anos, que mesmo depois de ter perdido o direito de andar, ainda é exemplo de superação. Matheus é dessas pessoas que nos dão verdadeiras lições de vida. No meu dia a dia, eu jogo futebol na escola, estudo, faço basquete, jogo futebol, solto pipa. Mesmo você estando assim? Mesmo estando assim. Estudante do sexto ano de uma escola em coxim interior do estado, onde mora com a família, Matheus é um dos primeiros da sala e foi sempre assim. Dedicação aos estudos, independente da condição física, dos problemas de saúde. Matheus teve que aprender desde cedo a lutar pela vida, a superar tudo. Foram exatos três anos de um tratamento doloroso no combate ao câncer. Matheus passou por mais de 70 sessões de quimioterapia. Para os médicos, a doença é considerada sob controle, mas o câncer deixou lá as suas sequelas. E a mãe, que sempre esteve assim ao lado do filho, tem agora um desejo de que Matheus possa voltar a andar. O tratamento que pode colocar Matheus novamente de pé é feito somente em dois lugares do país, São Paulo e Brasília. Além da dificuldade de acesso, custa caro, em média 150 reais a hora. A família não tem condições de arcar com o tratamento. O valor do tratamento é muito alto e nós estamos trabalhando com o psicológico de uma criança. Não adianta eu ir lá no tratamento um mês e tirar ele de lá. Eu preciso de um suporte muito bom, eu preciso de um apoio para me poder levar o Matheus para esse tratamento. Fé, esperança e as chances reais de voltar a ter uma vida normal. Tudo isso move a família de Matheus. A médica que diagnosticou o câncer do menino, quando ele ainda tinha 8 anos, diz que pela avaliação do quadro clínico, Matheus tem tudo para se recuperar. O que ele ficou, onde tinha essa lesão, na medula dele, ele ficou com muito processo inflamatório. Recentemente ele passou um procedimento cirúrgico para ele ressecar esse processo inflamatório que ainda tinha. Mas do tumor mesmo, o tumor já não existe mais. Então, isso é uma chance que ele tenha mais de conseguir andar. Ele não teve uma secção da medula. Ele teve um comprometimento dessa medula. E a gente acredita, acho que muito mais a mãe, que com todo esse estímulo do que esse projeto pode dar, ele volte a andar, ou pelo menos a ficar em pé e conseguir ter uma vida o mais normal possível. Se eu tivesse 1% de chance, eu ia querer levar ele. Eu ia tentar. Só que a chance dele é muito alta de voltar a andar. O Matheus está em fase de crescimento. O Matheus é uma criança. A medula dele é uma medula saudável, intacta. Então, assim, em vista de todos os casos que nós já vimos dentro do projeto, dos casos que a gente já sabe, que voltaram, das pessoas que já recuperaram o movimento, o Matheus é um dos casos mais fáceis. A história de Matheus, que ganhou até destaque nesse livro de um escritor do Paraná, pode ainda terminar com um bonito desfecho. A campanha Caminha Matheus, que começou na pequena cidade onde eles moram, pode ganhar proporção. A vida do Matheus, a partir de agora, está nas mãos de cada um de nós. Matheus, qual que é o teu sonho? Eu estou andando de bicicleta. E ele vai conseguir. O Matheus é uma simpatia. A repórter Elia Nogueira chegou aqui toda feliz de ter conhecido e passado um tempinho com ele hoje de manhã. Tão pequenino e com uma história de luta tão linda. Matheus, a gente te apelidou aqui com o nome de príncipe, viu? Matheus, o valente. E se você quer e pode ajudar esse menino tão valente de coxim a voltar a andar, deposite qualquer valor em uma conta poupança aberta na Caixa Econômica Federal. Anote aí o número. Vamos com calma, tá? Agência 1107, conta poupança 37980-4, operação 013. Outras formas de doações podem ser feitas direto com a família do Matheus pelo telefone 9968-9597, 9968-9597. Outras formas de doações podem ser feitas direto com a família do Matheus pelo Matheus pelo Matheus pelo Matheus pelo Matheus pelo Matheus pelo Matheus.